Primeira páchano do canal do Dona Com sim Olha aí gente, ó Olha meus amores, tudo feliz com o papai Tudo feliz Fiz em? Vem aqui, pai, vem Tô ruim meu amor, gostou do papai Gondão gostou do pai, chegou Coisa linda Coisa linda o pai Agora o cachorro aquitou mais Aí ele agora ta aqui ó, toda moroso Gondão gostou do pai Ei, ei Para de arrumar ele, tem coisa que gostar das coisas aqui. Que foi, meu conigão gostou do pai? Olha o gandão pro senhor. Que foi? Que foi, meu xabô? Minhas congostas do papai? Que foi, minha linda? Hein, meu lindo? Que foi, gandão? Cogostas do papai? É, menino do papai, é. Dá um alô pro povo e dá, ó. Gente, eu aqui, ó. Sou gandão. Rapazinho. Eita, gandão. Eita, ferro. Eita, menino. Olha, gente. Aqui sou eu, ó. Meu gandão, João, aqui, ó. Meu negão gostou do pai, né? Né? Né, negão gostou do pai? Bozinho. Pode parar. Essa nega linda. Olha os olhos dessa cachorra. Só de fogo. Com a mais linda essa cachorra. Cheguei pra cuidar deles aqui agora, gente, ó. Tá tudo sujo aqui, ó. Não tem nada. Se eu não vim cuidar aqui, ó. Vazia, vazia. Sujam. Sujam. Alguém deve ter botado comida pra eles aqui. Botei a ração naquele dia. Tá tudo sujo, ó. O vento levou na vasilha lá, ó. Olha o tom de coisa que eu trouxe pra eles, ó. Vou dar uma pausa aqui e vou mostrar pra vocês o que aconteceu pra eles aqui, viu, gente? A sede desses cachorros. Pera aí, meu amor. Pera aí, papai. Pera aí. Estão com sede demais eles, viu? Antes de eu botar, já tá caindo aqui na vasilha de água aqui, ó. Muita sede que eles estão, viu? Pronto. Pera aí. Eita, pera. Rapozinho. Olha só o cachorro tá fora. Vou estar atrás do homem. Olha aí, gente, ó. Eu coloquei de novo. Não pega aí dos cachorros. Vou ver se não levar. Porque o povo leva tudo. Não tem jeito não. Leva tudo. Tá tudo com sede, ó. Rapozinho acabou de beber água. Tudo com sede. Muito sede, tudo. Olha aí, gente, ó. Eles não comem a ração. O que que eles querem isso aqui, ó. Olha que tá cheirando, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? O rapozinho tá comendo. A mamãozinha tá de olho isso aqui direto. O grandão também, ó. Eles não comem, tá vendo? Vão comer em segunda hipótese. Rapozinho vai lá, ó. Tá querendo comer. É. Isso aí. É. Gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui e vou soltar outro, tá bom? Eu peço a vocês que vocês se inscrevam no meu canal, tá bom? E me segue aí também na plataforma aí, tá bom? Curte, comenta, compartilha. Divulga bastante esse canal, tá bom, gente? Deus abençoe a todos.